Oi Mônica, eu me chamo Jurema, vou lhe dar a dica, a minha fotografia está na nova embalagem das ervilhas Jurema. Da chica, são ervilhas gostosas, tão macias as ervilhas Jurema. Da chica, e como ela é exibida? Ela não é exibida não Mônica, é que as ervilhas Jurema são de fato macias, deliciosas e mais econômicas. Você também vai gostar. São ervilhas gostosas, tão macias as ervilhas Jurema. Da chica, são ervilhas gostosas.